Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luciana Liviero e hoje a gente vai falar sobre como investigar a vida dos candidatos. Estamos aí há menos de uma semana para as eleições, momento decisivo, momento de você definir quem vai ser o seu candidato, em quem você vai votar, não só para presidente da república, mas também para deputado federal, para senador, para deputado estadual e para governador do seu estado. Existem algumas ferramentas bastante interessantes para a gente conhecer mais sobre a vida desses candidatos. Não só a situação, se são casados, qual é a religião, se tem filhos, se são formados, em que são formados numa universidade, mas também no caso de políticos, a gente saber como eles se comportaram na vida pública. No caso de um vereador, de um deputado, como é que ele votou, que projetos ele aprovou, que projetos ele recusou, que projetos ele sugeriu como político, qual é a linha dele de fato. Curioso que nessa reta final a gente começa a receber no celular várias sugestões de amigos. Olha, tem esse aqui que eu conheço, é um cara bacana, vale a pena confiar e tudo mais. Bom, pode até ser para o seu amigo, mas não dá mais para a gente só pela opinião dos outros, né? Será que não vale a pena investigar quem é esse candidato? Se ele já foi político? O que ele já fez na vida pública? É isso o que a gente vai aprender a fazer a partir de agora. Então vamos lá? A partir de agora vocês vão acompanhar aqui comigo? Vou até deixar um espacinho, ó, aqui do lado, para vocês acompanharem tudo que eu estou fazendo aqui no meu celular. Estou gravando aqui e mostrando aí para vocês. Então vamos lá, olha, já estamos aqui com a tela do celular, eu já separei aqui muitos dos sites. Por exemplo, esse aqui é o Vigia aqui. Ah, o Vigia aqui é aquele detector de políticos. A gente ouviu muito falar, não sei se você chegou a testar. Esse é um aplicativo que tem que baixar, tá? Você tem que realmente abaixar no celular. Detector de ficha de político. Descubra a verdadeira face dos políticos. Você tem aqui, ó, que baixar o aplicativo, tá vendo? Eu já baixei. Detector de ficha de político. E para fazer o teste a gente tem que ter uma foto de algum político. Para eu não puxar a sardinha para nenhum lado, nem contra, nem a favor, eu peguei aqui, olha, uma foto do nosso digníssimo presidente da república, senhor Michel Temer. Vou fotografar e vamos ver o que o detector de político vai falar dele. Vamos lá. Câmera. Pronto. Tirei a foto. Vamos ver, usar a foto. Vamos ver o que o detector de político vai contar para a gente. Michel Temer, partido MDB. Inquérito. Esse aqui são os processos do Michel Temer. Investigado em inquérito que é pura prática de crimes de corrupção passiva. É alvo de acusação de corrupção passiva. É réu em denúncia baseada na operação dos portos. Mais, é investigado em inquérito movido pelo Ministério Público ao lado de Eliseu Padilha e Moreira Franco. Acusado de coordenar ao lado dos outros réus esquema que solicitava recursos ilícitos da Odebrecht. Lá embaixo, é alvo de inquérito movido pelo Ministério Público Federal que investiga corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Aqui embaixo você vê, você tem a opção de compartilhar, ó, se você quiser. Você pode mandar para os seus amigos, aquele que te mandou a dica de um deputado federal, de um deputado estadual, de um governador. Você manda a ficha para ele e fala, olha, acho melhor você repensar o seu voto, tá? Se a gente aplica num dos inquéritos, selecione o tipo de pesquisa. Ele vai para o Supremo Tribunal Federal, olha lá. Ah, isso aqui, gente, olha lá, 25 de novembro de 2018. Ele vai dar, ele vai mostrar para a gente o andamento do processo, em que pé que está a história. Já teve recurso, se não teve, se já foi julgado, se não foi. É isso aqui, olha, tá? Então, esse é o detector de ficha de político que você pode baixar. É um aplicativo, você usa agora durante as eleições e depois pode apagar. Na próxima, a gente faz tudo de novo. Legal? Vamos para o próximo? Esse outro site que está aparecendo aí é o Ranking dos Políticos. Olha, ele pede para você clicar no mapa ou usar o filtro para ver as primeiras e as últimas posições dos parlamentares. Vamos colocar aqui, vamos lá para Minas Gerais, vamos ver. Olha lá, Minas Gerais, posições no ranking nacional entre 594 parlamentares. Está juntando aqui os parlamentares da Câmara dos Deputados com os do Senado Federal. Esse aqui, então, é para a gente investigar quem está na ativa, quem até agora há pouco era deputado federal e senador. Agora, provavelmente, se é candidato, se licenciou desses cargos. Mas está aqui, olha, ele vai mostrando do primeiro ao centésimo quem são, então, os principais colocados desse ranking de políticos de Minas Gerais. Mas, nas últimas posições, olha lá, vamos clicar aqui em algum deles, Lincoln Portela do PR, vamos ver. Aleatoriamente, tá? Eu tenho que clicar em algum, vai esse. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente, por que ele está mal ali. Aliás, quem está pior mesmo é esse Jorge Milton, né? 400 e tanto. Vamos nele? Bom, já foi. Lincoln Diniz Portela, deputado federal, ele está em 354 no nacional do Congresso e 34 no Estado. Clique nas pontuações para ver detalhadamento. Processos judiciais menos 30, o que significa isso? Avaliamos matematicamente a ficha de processos judiciais. Para cada processo, o político perde 10 pontos. Ou cada acusação grave, formação de quadrilha, corrupção, tal, 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 perde mais 10 pontos. Então, olha, aqui a gente pode clicar nos processos para ter mais informações sobre eles. Vamos ver se aqui de baixo é alvo. Vamos ver, olha lá. Ação civil de improbidade administrativa. Está aqui o caso dele, olha. Sendo julgado em Belo Horizonte. Mas, enfim, já deu para entender aí como é que funciona, né? Aí tem comparar parlamentar. Ah, olha lá. Outras informações dele. Formação acadêmica, onde é que nasceu, quais são as filiações, qual cargo dele. Olha lá. E a avaliação e comentários, ele recebeu 2,4 foi a média dele. Investimento em segurança, será que é ele falando aqui? Exatamente, olha. Não sei se tem vocês, o áudio aí para vocês, mas é ele aqui. O digníssimo falando, vou fechar aqui. Falando, então, investimento em segurança, tal, a opinião dele. Muito bacana, né? A gente pode ver até o político em ação. E aqui você viu, tem inclusive o e-mail do candidato. Se você tiver dúvidas, se você quiser mais alguma informação. Algo importante para a gente usar depois das eleições também, hein, gente? Começar a usar e-mail para conversar, trocar umas ideias com os nossos candidatos. Fica a dica aí também. Ok? Mais um aí para a conta. Você vê ali em cima, olha, políticos.org.br. É o ranking dos políticos. E para continuar, esse aqui, olha, é o votenaweb.com.br. Ele só aparece aqui Belo Horizonte e São Paulo. Mas eu vou então, olha, você vê aqui está escrito projetos de lei aqui em cima. Vamos mudar para políticos. Ah, ele está indo por ordem alfabética. O que ele está avaliando aqui? Quais foram os projetos que esses políticos fizeram? Porque esse é um site, Vote na Web, que estimula nós eleitores, nós cidadãos, a sabermos o que está sendo discutido no Congresso Nacional. Tanto na Câmara quanto no Senado. Quais são as propostas de lei que estão sendo discutidas. E a gente pode, por esse aplicativo aqui, por esse site, na verdade, votar, dizer qual é a nossa opinião sobre esse projeto de lei. E, claro, saber quem é que está propondo, quem é que está apoiando ou não. Ó, você pode ver do Senado, da Câmara, tá? Se você for aqui para o Senado, se você vier aqui para os políticos, apenas no Senado, vamos ver, categorias dos projetos, administração pública, ambiente, aposentados, tal, tal, tal. Vamos ver aqui, político, se ele vai mostrar agora senador. Ah, tá aqui, olha, senadores, tá vendo aqui em cima? Senadores, deputados, presidentes, vamos ver se tem presidentes. Presidentes nem tem. Mas é isso aí, por exemplo, você tem uma pessoa que foi deputado federal e agora está querendo ser senador. Você pode entrar aqui nesse site, votenaweb.com.br, para saber o que ele fez nos 4, 8, 12 anos que ele ficou como deputado federal. A gente tem como saber. É maravilhoso. Informação é poder, minha gente. Esse aqui agora é o site, olha, unidoscontracorrupção.org.br. É um site criado pelo Ministério Público que fala sobre aquelas medidas contra a corrupção, né? E ele avalia que candidatos se comprometeram a cumprir, a lutar por essas questões, essas medidas anti-corrupção. Depois que você se cadastrar, ele vai mostrar para vocês aqui os candidatos a presidente da República que já se manifestaram a favor ou contra essas medidas contra a corrupção. Eu já tinha dado uma pesquisada nesse site, eu vi que tem gente que não responde. Alguns se comprometeram com alguns pontos, outros não responderam absolutamente nada. Então, é interessante para a gente saber, sim, porque essas medidas contra a corrupção encontraram muito apoio popular, mas é óbvio que chegaram no Congresso Nacional com deputados e senadores e eles não gostaram muito dessas medidas anti-corrupção. Por que será? Mas é importante a gente saber quais são essas medidas e mais ainda saber que candidatos estão comprometidos com isso. Muitos desses sites, gente, dão informações gerais, especialmente sobre aqueles candidatos que nunca ocuparam cargo público. A gente fala tanto que quer renovação, que está cansado desses políticos que estão aí, queríamos gente nova. Como é que você faz nesse caso? Se não tem como a gente ver, a pessoa nunca participou de votações, né? Numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados. Aí, meus amigos, Google. Eu acho que é a ferramenta mais importante que a gente tem para conhecer a vida pregressa dessas pessoas. Saber se elas já foram envolvidas em algum tipo de instituição, no que elas trabalharam antes, que tipo de causas elas defenderam. Então, a gente pode usar o Google e também as redes sociais. A gente tem o Facebook, todo candidato tem Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. A gente pode também entrar nessas redes sociais, porque ali vamos encontrar pistas importantes sobre as causas que essas pessoas defendem, as causas das quais elas participam e muitas das suas ideias sobre o país. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem com os amigos para mais gente ter acesso a essas ferramentas que podem nos ajudar na melhor escolha ou nas melhores escolhas para essa eleição. Um beijo para todos, deixa a sua curtida aí para mim, compartilha com os amigos e a gente se vê aqui no canal Luciano Aliviero. Até a próxima!